As mãos, pé na bota com a luva nas mãos, virou o goleiro agora, foi? Foi na minha chácara. Um verdadeiro luva de pedreiro, pé na bota, vem da chácara. E nós tentando novamente o cordão de ouro, que ganho de barreirito, foi? Finado de barreirito. Finado de barreirito. Uma perguntinha básica. Tomou uma já hoje? Não tem nada, que ganho de fazer. E não tem pagador não? Piador? Não tem nada. Nossa, que sofrimento. E como é que está passando, rapaz? Um frio dele, sem tomar uma dose, sem esquentar o couro? Não tem mulher, não tem forno. Vai ser mulher? Mas você não tinha mil e uma mulheres? Já acabou. Acabou o arém? Arém acabou. Acabou. Agora é só cigarro, olha só. É o pé de burro, é? É não, né? Deixa um salve aí. Um salve, não demorou. Demorou. Porra, demorou. Porra, demorou. Porra, demorou.